Bom dia, gente. Muito bom dia. Hoje estamos aqui com essa turma aqui maravilhosa de Natal, gente. Chegaram ontem de surpresa. Nem agendaram, não foi nem a sua história? Nada. A Ana preparou tudo, um jantar maravilhoso. Foi. Quando chegaram, eu já estava jantando, mas terminei, vim preparar os quartos, fazer o jantar e deu tudo certo. Não é isso, gente? O importante é a gente acolher as pessoas maravilhosas que andam nos seguindo. E nosso fã aqui é seu Estácio. Aqui, ó. É? É, tu vem mais pra cá. E, gente, estamos aqui hoje pra fazer esse vídeo e mostrar essas pessoas maravilhosas, né, que veio de tão longe pra nos conhecer pessoalmente. Então, nós só temos que agradecer a Deus, né, em primeiro lugar, e a todos os pessoal que nos seguem. Então, seu Estácio, o senhor tem alguma coisa que quer nos dizer? É, dá muito tempo que eu vim aqui e tive essa oportunidade ontem. A gente veio aqui até conhecer aqui a Mãe Lagoa. Gostamos, muita recepção, cinco estrelas. E vamos continuar hoje o dia aqui. E bem recebido e muito bonito o ambiente. Vamos comer uma galinha agora meio-dia e depois seguir viagem. É isso. Pronto, a senhora quer falar alguma coisa? Não, que é bom demais. Eu tava preocupada porque todos os dias eu estava direto assistindo esse colatinho. Tava vendo a hora de você me deixar. Vamos logo lá pra você conhecer pessoalmente pra ver se o negócio melhora. Porque era todo o dinheiro. Louco apaixonado por isso aqui. Louco mesmo, apaixonado. E a senhora? Maravilhoso, gostei muito. O Estácio já falava muito sobre aqui. E é de primeira, eu recomendo. E o poder vim que aqui todo mundo nota 10. Assim, gente, esses três aqui são irmãos, né? São todos irmãos. Então o senhor vai falar o quê? Tranquilo, muito satisfeito ter vindo hoje aqui. Chegamos ontem. O Estácio, meu cunhado já vinha acompanhando aqui pelo YouTube há muito tempo. E estamos aqui com o nosso proprietário, a nossa proprietária. Muito satisfeita, tratou nós muito bem. E graças a Deus tivemos que passar o dia por aqui. Recomendo a todos vocês do Brasil que queiram participar. Venham conhecer. Venham conhecer. Que é muito importante, muito bacana. Hoje vamos comer uma galinha caipira com feijão verde. Macaxeira da terra mesmo aqui. Muito bacana, muito bom. Uma delícia. Não estou mais satisfeito porque estou sem beber. Mas o ambiente é muito agradável. Mas quem sabe da próxima, né? Quem sabe da próxima, né? É, tu também está de castigo, gente. Como vocês sabem, né? Ele fez uma cirurgia de catarata e vai ter que passar 30 dias, né? Sem triscar, né? Dizeram que ele não vai aguentar, não. Mas tem que aguentar. Deixa eu relimpar. Então, gente, depois a gente damos continuidade, né? Que eu vou mostrar o nosso almoço. Eu vou servir a eles. Nós finalizamos na hora do almoço. Muito tranquilo. Pronto, gente. Aqui está o resultado do almoço. Como eu disse que ia finalizar esse vídeo. É, mostrando aqui o nosso almoço. Pronto, gente. Aqui está o resultado do nosso almoço. Com essa família aqui de Natal, né? Chegaram aqui de surpresa, como eu já disse. E hoje já estão almoçando para partir. E foi rápido. Seu estácio, é o fã número um, como diz a história, né? Estava querendo vir só conhecer. E já conheceu, graças a Deus, né? E aqui está o nosso almoço. Vou dar uma miradinha. Depois eu mando eles falar. Aqui é um arrozinho que tem que acompanhar, uma saladinha de malnese. O peixe, que esse peixe já foi o que a gente pegou hoje no Cove, né? Que está no canal de Edson Colatino, com eles aí, a aventura com eles pescando. Foi seu estácio. Foi verdade. O macarrãozinho ali, uma salada e a caipira, né? A galinha caipira, que não poderia faltar. E aqui tem caipira. O feijãozinho verde. Eu fiz um pouco ali de tropeiro. E acompanhando o suquinho de maracujá natural das frutas. Tirado do pé hoje mesmo. E aqui está ele, né? Porque saboreando, pode se servir, gente à vontade. Uma delícia. E seu estácio, tem alguma coisa a falar? Não, o que eu tenho que falar é, pelo que eu estou vendo aqui, não vou aguentar, é coisa demais. E vou voltar para dentro agora, né? É verdade. Vamos deviajar. É verdade. Uma boa viagem para vocês de volta, dona... Como é sua nome? Beatriz. Beatriz. Se sinta aí, pode saborear à vontade. Obrigada. Muito bom aqui. Uma delícia. Um gostoso demais. Tudo natural, feitinho na hora, né? É como é o nome da senhora? Neide. Neide. Dona Neide, pode comer aí à vontade. Como é seu nome? Marília. Marília é filha do seu estácio e de Beatriz, né? Ela acompanhou ele. E esses dois aqui são irmãos de Beatriz, né? É, o filho e Neide. Lauro, filho e Neide, né? São três irmãos. Você viu, pode vir e recomendo. Maravilhoso. Muito bom. Pronto. Pode ir o seu, seu Lauro. Nota 10. Nota 10. Que é pai, vem pra cá. Inclusive, o peixe que nós pegamos hoje de manhã, né? É. Muito gostoso. Verdade. Aqui, a tilápia foi pegada hoje, né? Já tá aqui. Eles pediram a galinha, mas não. Mas como pegou o peixe, tem que ter o peixe, né? Também. Então, gente, nós só temos que agradecer a vocês de terem vindo, né? Espero voltarem um dia, quem sabe, se Deus quiser, né? Fazer uma turma boa. Quem gosta de paraíso, vem pra aqui. Foi, muito obrigada. Muito obrigada mesmo, de coração. Marília, quer falar alguma coisa? Aqui, é muito lindo, acolhedor, e uma paz e uma tranquilidade. Muito obrigada, Marília. Que as vezes abençoe a volta de vocês. E fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, né? Um abraço a todos. Quem ainda não está seguindo a Ana Colatina, gente, esse vídeo vai estar no meu canal. Então, vão lá, dê um joinha, né? Um like, compartilhe. Seu Estácio, com certeza, vai compartilhar, né? Que ele tem muitos amigos. Vai compartilhar, pra ver se o canal de Ana chega a 20 mil. Que agora que tem 19 mil e 500. Vai chegar? Em nome de Jesus. Então, gente, um abraço. Uma ótima final de terça-feira, né? E fiquem todos com Deus. Tchau, e até o próximo vídeo. Dá um tchau aí, gente. Tchau. Tchau, tchau.